Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que, a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na rede dos fãs. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo para vocês. Galerinha, para o vídeo de hoje eu trago informações animadoras, galera. Tivemos as indicações, as informações e novidades de jogos que vamos ter no maior evento do ano, que é a TGA, que é o resumo TGA, mas é a The Game Awards, que a gente vai ter mês que vem. E cara, GTA 6 está indicado, meus amigos. E a gente teve outra informação também, que cita um novo trailer a caminho, trailer 2, mostrando mais do jogo. E a gente vai comentar sobre isso aqui para vocês. Aproveitando que a gente fala da Game Awards, vamos aproveitar e falar também de todos os indicados do game do ano, como o melhor jogo em si geral, o melhor jogo do ano desse ano de 2024, o melhor na narrativa, o melhor em multiplayer, o melhor isso, o melhor aquilo. E vamos falar também sobre mais coisa em relação a GTA aqui no vídeo. GTA clássico, a Rockstar traz novidade. Então vamos lá, clica embaixo no gostei para ajudar a gente a começar. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Turma, se não, o YouTube não manda o nosso para vocês, tá bom? São vídeos aqui todos os dias. Lembrando que o meu site está aqui na descrição. Atualizado agora também para Black November, Black Friday para vocês aproveitar. São mais de 200 títulos, todos os melhores games de Playstation você vai encontrar aqui. Dificilmente não tem um jogo que você está procurando. Primeiro link que você acessa, tem consoles PS5 lacrado que é enviado no correio. Tem consoles semi-novos, PS3 lotado de jogo e tem os lançamentos. Black Ops 6, Astrobot, Black My Fukong, 170. Silent 2, Último Sonic, Dragon Ball Sparkle Zero também, 170. Esse bando de 3 jogos está indo para 160. Turma, se vocês olharem, está aqui na descrição todos esses jogos. Se você fechar pelo site, você escolhe os 3 jogos que você quer e coloca na observação do pedido, se for caso, fechar pelo site, beleza? Tem mais de 400 títulos nesse bando. É o desconto, desconto. E continuando com os games de DLC, Spider 2, Elduling, Madalice, Prince of Persia, Luke 2, Fórmula 24, Avatar, The Last of Us 2, Remastered. FC 25 está historicamente o melhor valor desse seu lançamento, está 118 pila. Nesse último futebolzinho, Tekken 8. Passando a página aqui, vai estar todos os jogos aqui a partir de 110 para baixo. Naruto, o último que saiu. Final Fantasy XVI, Rebirth. Star Wars, Star Wars, Survivor, Red Dead, Ascensão de Ronin, Dead Island 2, está 100 esses jogos. FC 24, Mortal 1, Street 6, galera, está 95. COD 3 também, 90. Diablo 4 e Elder Ring está 90. E o God of War, que é o Narok também, 90, tá? Gran Turismo 7, Hogwarts, Legacy também, 90. Assassin's Creed Mirage, Battle 4, Remake e Evil West está 80 conto. 85 e 80 conto. Cyberpunk, DayZ, The Club of War, 80. E descendo aqui, é tudo 80 para baixo agora. Como se fosse no Frontiers, Dying Light 2, Real Divers 2. GTA Trilor atualizada, gente, está melhor ainda. Inclusive, os 3 GTAs, 70 e novo bando. Os Codes mais antigos bancos de campanha multiplayer, de 70, de 60 conto. Horizon Forbidden S, 73, vocês têm noção. Então, está aqui, olha só. Red Dead 2, The Last 2, 70. E descendo aqui, mais um monte de jogo. Tomb Raider 3 em 1, por 66. It Takes Two, Code Cold War aí. GTA San Andreas, Vice City, bundle de 3 Metal Gear, para vocês terem noção. Aí tem todos os nichos de jogos. Os Fifinhas mais antigos, tem jogo de zumbi como Overwatch Z. Está aqui. The Forest, jogo de simulador, jogo de FPS, jogo de coisa, jogo de caça. Jogo de RPG, todos os tipos. Ó, Prototype 2, um jogo clássico do Play 3, que tem no 4, inclusive, muito bom. Tem até baioneta aqui no meio, para vocês aproveitar. Tem jogo de 40, de 30, de 20, de 18 e 90. Você vai encontrar lá embaixo, jogo de 18 e 90, na página 9, tá? Vocês estão vendo com calma, tem todos os games, como a gente falou, tá bom, galera? E só fechando aqui, tem a Gutflix, que é meus planos de 1, 3 e 6. Está como novo, porque são mais de 500 sitos para vocês jogarem pelo período, escolhendo entre jogo antigo até todos os lançamentos de jogos de PlayStation 5. Tá beleza? Então vamos lá, então, aqui, dar continuidade no assunto, tá bom, galera? É o seguinte. TGA, The Game Awards, o maior evento do ano, onde a gente espera os melhores jogos indicados, né? Em todos os nichos, né? Melhor na narrativa, multiplayer, mais aguardado, inclusive, os jogos mais aguardados para 2025. Mesmo falando do que teve esse ano dos melhores, 2024, a TGA, ela indica os mais aguardados para 2025, galera. Exatamente, é o caso do GTA 6. GTA 6, ele foi mencionado como um dos jogos mais aguardados para 2025. Antes da gente passar as indicações aqui no vídeo para vocês, não só falando de GTA 6, a gente vai passar para vocês todos os indicados. Eu vou entrar aqui na página aqui agora. Estamos aqui. Vou deixar esse link na descrição para vocês verem com calma e tudo mais também. Aqui tem todas as categorias e aqui está tudo aqui, ó. O jogo do ano. Vamos ver qual é o indicado para o jogo do ano. Indicados para os jogos do ano. Inclusive, esse vídeo vai como um debate para a gente aqui do canal. Você colocar aqui na descrição qual você dá para a sua opinião como voto, como o que você acha que merece o melhor jogo do ano no geral. Aqui está o principal. O principal do ano. Qual vai ser o melhor? Está indicado Astrobot. Vocês viram que a gente não teve jogo esse ano. Astrobot foi o único exclusivo da Playstation que a gente teve. Que inclusive foi o melhor jogo até. Que foi um jogo de verdade. Por mais que é um nicho de estilo que não é um God of War da vida. Não é um The Last of Us, essas coisas. Mas é um jogo bom para o nicho de aventura. Então, pela falta de jogo, Astrobot entrou aqui. Aí tivemos esse outro que é o Balatro. Nem sei que jogo é esse aqui. Com certeza não pode ser descartado. Black My Fukong. A DLC de Eldering. Eles vão falar. Pô, Guto. O negócio é tão feio. Que para jogo do ano foi indicado uma DLC, cara. É. Falta de jogo de 2024. Indicaram uma DLC para jogo do ano. Mas essa DLC, cara. Ela é praticamente um jogo. Que é a Tree, né. A DLC do Eldering. O pessoal fala muito bem dessa DLC. É praticamente um jogo, tá ligado? Então, assim, mano. De fato, na minha opinião, os jogos que são, para falar aqui, merecem o do ano, é a DLC da Eldering, sim. Por mais que eu não jogue RPG, eu levo no geral para a opinião do público. Mas, por minha opinião, seria Astrobot. Por um equipe que pareça. Porque foi o único jogo desses que eu joguei que eu gostei pra caramba, dependendo do nicho. Certo? Então, para mim, seria o Astrobot. Mas aí, joguei Back My Fukong. É um Souls-like-zão brabo. Não sou tão fã de Souls-like. Apesar que esse jogo, ele tem uma mistura. Mas é difícil pra caramba, desafiador. Então, na minha opinião, é esses três aqui que pode ganhar. Com certeza. Qual vocês indicam dos que vocês jogaram? Ah, então Final Fantasy Rebirth aqui também. Mas não joguei. Então, para mim, não entra na lista. Então, para mim, principalmente, é a DLC da Eldering. O Back My Fukong. E o Astrobot, galera. Simplesmente, esses três para o melhor do ano. Para mim, Astrobot foi o que eu joguei. Mas, se leva ao Back My Fukong, está merecido demais. Que é um jogo, assim, merecido, mano. É um jogo de um estúdio independente. Que apareceu do nada. Deve ser um anúncio surpreendendo. O pessoal foi o pé atrás e entregou tudo, cara. O Back My Fukong merece ser o jogo do macaco. Como ser o jogo do ano, se for o caso. Certo? Continuando aqui. Vamos aqui ver os jogos mais aguardados. Cadê? Jogos de esportes. Criador de conteúdo. Jogo mais antecipado. Melhor muito jogador. Aqui é o seguinte, mano. Vamos lá. Cadê os jogos mais aguardados, cara? Onde está o GTA 6? Aqui, ó. Se a gente colocar Grand Theft Auto, já vai aparecer aqui. O jogo mais aguardado. Aqui, ó. O jogo mais antecipado. Mas é porque eu traduzi. Mas quer dizer aguardado, tá? Ó. Para o ano que vem. Death Stranding 2. Projeto do Kojima. O novo jogo exclusivo do Playstation. Com o spin-off. Da franquia Ghost of Tsushima. Que é o Ghost of Yotei, né? Que é da Playstation. GTA 6. Aí tem aqui Monster Hunter Riot. Metro Prime 4. Jogo do Nintendo. Sem dúvida. Sem sombra de dúvidas. Sem nenhum tipo de pensamento. Ou pensar duas vezes. A opinião de qualquer um. Dependente se você gosta ou não. É óbvio que GTA 6 é o jogo mais aguardado de 2025. É óbvio. É óbvio. Óbvio. GTA 6. Você gostando ou não do jogo. E é óbvio. Que eu tenho quase certeza. Que GTA 6, galera. Vai levar o jogo do ano em 2025. Não. De lavada. GTA 6 vai ser o melhor jogo do ano que vem. De lavada. Se não levar. É porque vai ser comprada a TGA do ano que vem. Porque não tem condições. Então tá aqui. O jogo tá indicado. Para os mais aguardados. E continuando ainda. Falando da lista. Que vocês vão vendo. Mas vamos focar aqui nos principais. Melhor multijogador. Vamos ver qual que foi o indicado. Para ganhar a TGA. Como o melhor jogo online. Black Ops 6. Helldivers. Jogo aqui que deu sucesso no lançamento. Já morreu. É o Super Mario Party. Jambore. Eu tava jogando esse jogo esses dias. O Tekken 8. Então onlinezão. E o Warhammer Space Marine. Cara. Para mim. É sem dúvida. O Black Ops 6. Como jogo multijogador. Aí focando nas demais categorias. Que foca muito. É melhor na narrativa. Vamos ver o que que tem. Aí tem o Final Fantasy Rebirth. Black Dragon. Tem esses outros aqui também. Para mim cara. Quer ver? Silent Hill 2. Focar na narrativa. Que é o que eu joguei. Aí os demais vocês vão olhando com calma. E vão passar galera. Para a próxima informação. Para o vídeo nunca tão grande. Falando ainda do trailer 2 GTA 6. Trailer 2 GTA 6. É o que a gente espera ainda para esse ano. Está indicado para aparecer GTA 6 até na TGA. Eu não duvido que um trailer 2 pode ser mostrado lá. Seria o 24 por 48. Se a gente não tiver esse mês. Até mês de dezembro. Qualquer dia. O trailer 2 sendo postado pela Rockstar. Dona da Take 2 Rockstar. A gente vai ter na TGA. Se não tiver já era. É só 2025 mesmo. Mas até então galera. A gente teve uma informação. Uma teoria que foi levantada. Que por mais que vocês pensam que é coisa de louco. Da gente inventar. Teoria já fala. É teoria. A gente teve uma última teoria. Que foi no ano passado. Antes também do trailer 1. Com a revelação oficial do GTA 6. Que teve o trailer oficial. A gente teve uma mesma teoria parecida. Que aconteceu no dia exato. E teve o trailer da Rockstar. Não é novidade também. Que a Rockstar fica fazendo essas pegadinhas. E esses easter eggs. Para a galera descobrir. Está ligado? E sempre teve. E por mais que seja maluco. Já aconteceu várias vezes. Essas teorias ser confirmadas. Porque a própria Rockstar dá ênfase nisso. A galera descobre. E acontece na realidade. Isso foi o fato. De a gente ter essa imagem no GTA Online. Que tem essa lua. Como a gente está vendo na imagem aí. Essa imagem que tem essa lua. Ela dá alusão a uma data. Que provavelmente está a dar. Seria o trailer 2 de GTA 6. Que vai ser lançado agora. De barco nosso queixo. Nesses meses. Nessas próximas semanas basicamente. Simplesmente é o que? Os fãs criaram essa teoria da lua. Que pode ser fundamental para a revelação do próximo trailer. Mas é guardar todos os tempos. E na primeira vez. Que coisas loucas como essa. Como easter eggs. A Rockstar coloca em relação ao GTA. Tudo começou em um post. Aparentemente. Despretencioso. Falando de um update de GTA Online. Que vai ser mostrado para dezembro. No screenshot. É usado a possível lua. Como é essa que a gente pode ver. Que os fãs acreditam que é uma pista escondida. Segundo o fã no Hedge. A fase da lua. Que está ali. Que a gente pode ver aqui. Onde eu estou passando o mouse. Minguante. Começaria no dia 17 de novembro. Mas 17 de novembro já passou. Contudo. Após um pouquinho mais de resenha. O fórum. Deu uma pesquisada mais elevada. E parece que a data. Na verdade. É dia 22 de novembro. Ou seja. Dia 22 dessa semana. Querendo ou não. Dar uma sexta-feira. Então o Stadar. Seria uma data. Para uma revelação. De um trailer novo de GTA 6. Porque no GTA Online. A Rockstar deu infas nessa lua. E contando. O dia e a data. Da lua e etc. Dá alusão. Ao dia 22 galera. De novembro. Que é nessa sexta-feira. Ou seja. Posteriormente. Pode ser o trailer no dia 22. Agora. Novo trailer de GTA 6. Então a Rockstar. Bota esse trailer aqui no GTA Online. Estranho. Galera. Levanta a teoria. E a data cai bem. Nessa data. Dia 22 agora. Que assim. Eu vou ser sincero para vocês galera. É maluquice isso? É maluquice. Porém. A Rockstar já fez isso. Não foi uma ou duas. Foram várias vezes. De ficar colocando. Essas. Gracinhas. Esses easter eggs. Dentro de GTA 5. De GTA em si. E mais tarde. A galera descobre. Levanta essa informação. E aí vai. E confirma. Então. É teorias que acontecem. Certo? Vamos lembrar um aqui. Inclusive. Que foi acertada antes. Para vocês saberem. Uma curiosidade. Que foi acertada. Não é a primeira vez que a humanidade prevê o futuro. Com essas informações. No passado. Os fãs fizeram algo semelhante. E adivinhe só. Se estavam certo no final. Dois meses após. O trailer 1. Do GTA 6. Que foi onde teve a primeira revelação. Que a gente sabe desse trailer. Foi em dezembro do ano passado. Galera. Em 2003. Que saiu o primeiro trailer. É. Ser anunciado. A Rockstar. Ela compartilhou a imagem com a Lua também. Na época. É. Cuja. Correspondia a 1 de dezembro. Semanas depois. Em 1 de dezembro. A data de lançamento do primeiro trailer. Foi revelada. Estranho né? E a gente vai lembrar disso aqui agora. Que eu vou dar essa pesquisada aqui. Para a gente ver. GTA 5 trailer. Para a gente ver a data que foi lançada. Olha aqui ó. 11 meses. Atrás. Se a gente clicar no trailer do GTA 5. Aqui está a data. Na qual. Ele foi estreado. 4 de dezembro galera. O primeiro trailer do GTA 5. Essa teoria foi levantada. Em relação a uma mesma easter egg. No ano passado. Com a Lua. E aí aconteceu o que? A Rockstar divulgou o trailer do GTA 6. Ou seja. Muito bizarro. A mesma coisa. Ela está fazendo agora. Com a DLC. Com a DLC assim. Com a atualização do GTA 5. Então. Soma muito estranho isso. E ó. Eu não duvido de nada. Estou falando. Olhando para a câmera errado. Eu não duvido de nada. Que a Rockstar. Está fazendo mais uma gracinha. E vai liberar o trailer. Esse mês. Ou mês que vem. Ou até na TGA. Por que? Um ano depois né. A gente tem que saber mais o jogo. Se o jogo lança ano que vem. Mais trilha tem que ser lançado. Então eu não duvido disso. Por mais que seja louca essa teoria. E pare de ser coisa de maluco. Eu não duvido que a Rockstar. Ela faça isso. Tá bom? Enfim. Continuando ainda a informação. Falando de GTA. Mas agora sobre o GTA Trilogy. O GTA 3 em 1 galera. A Rockstar. Ela atualizou o jogo. Tá? O GTA Trilogy. Que no lançamento. Deu maus bocados. Que inclusive. Quem fez esse remake. Essa remasterização. Esse remaster. Do GTA San Andrés. 3 e Vice City. Que salvou o Play 4 e Play 5. Foi o estúdio Grove Street. Ficou na mão de um estúdio dependente. Fizeram o remaster. Lançou. Mas ficou bem cagado. A chuva tava bugada. Tinha muita coisa pra melhorar no remaster. Tanto que nas atualizações recentes da Rockstar. Que ela mesmo tá fazendo. Ela tirou até o nome. De quem produziu anteriormente. O remaster. Dando uma indireta pro remaster. Como se foi feito uma porcaria. E até o próprio estúdio. Deu indireta também na Rockstar. Falando que a Rockstar. Não teve um reconhecimento. Pelo trabalho deles. Porque eles pecaram no lançamento. Mas enfim. O caso aqui é. Subiu de nível. E pode melhorar mais. Segundo Rockstar. Prepara mais novidades ainda. Pro GTA Trilogy. Inclusive. Uma nova atualização. Está a caminho. Após correções na iluminação. Chamarem a atenção do público. Em comunicado. A Rockstar afirmou. Estamos cientes desse problema. E investigando a solução. Apesar de não houver detalhes. Sobre outros ajustes. É provável. O próximo patch. Aborde mais do que apenas. Uma falha específica. Por exemplo. O último que a gente teve no Trilogy. GTA Trilogy. Trouxe diversas melhorias. E correções para a trilogia. A opção de iluminação. Clássica. Foi uma das novidades. Permitindo os jogadores. Superar. Recuperar. No caso. Visuais notáuticos. Do céu das versões originais dos jogos. Isso a gente podia notar nessa última atualização. Além disso. Mudanças significativas foram implementadas na jogabilidade. Os jogadores podem correr e atirar com armas maiores. Como espingardas e lanças. Chamas. Algo que agradou muito os fãs nessa última atualização. Mas a Rockstar falou. Que vai ter mais novidade ainda para melhorar o remake. Como iluminação. Mais iluminação. E colocando o clássico céu do clássico. Jogo da época do Playstation 2. Então enfim. Por mais que o jogo teve suas críticas no lançamento. Ele está sendo corrigido. E vai ficar melhor ainda. A Rockstar disse. O remake. Eu vou esperar isso ficar tinino. Para mim pegar o jogo e jogar. Porque desde o lançamento. Eu joguei só um pouquinho. E nunca mais peguei para voltar. Quando tiver tudo tinino. Eu vou pegar o remake. O remaster. Desse trilogio. E vou estar aproveitando. No jogo. Tá bom? Galera. O vídeo ficou grande. Mas a gente trouxe bastante informação. Sobre a TGA. Sobre os indicados. GTA 6 no mês. Sobre o novo trailer. E novidades de GTA TrueDash. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo galera. Tamo junto. Falou que foi nóis.